E eu vou ficar em gozo, aqui quem fala do Engozo no vídeo, a gente tá aqui com mais um vídeo da nossa série de A Prova de Tudo. Então eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho pra receber todos os vídeos de Minecraft aqui no canal, beleza? Olha só, seguinte, a gente tá aqui mais uma vez em A Prova de Tudo. A gente tem aqui os participantes Edu, Crisão, Col, Gustavo, Paulinho e Tiff. E a gente tem uma missão, que é a missão principal, podemos dizer. Vamos vir aqui e vamos ver se a gente encontra alguma aranha, porque a gente tem que, tem que, tem que encontrar essas aranhas, mano. A gente tem que pegar essas aranhas, porque ela é o bicho mais importante agora pra gente. Eu vou, além de matar aranha, eu vou matar porco, eu vou matar tudo que a gente tiver que matar aqui. Porque aranha é muito boa, porco também, muito bom. Porco é bom pelo seguinte motivo, ele vai dar carne pra gente, a gente coloca carne pra saia e a gente vai ficar sem fome. Então, o porco é muito bom, mano. Outra coisa que a gente precisa é o quê? A gente precisa encontrar essa aranha, porque o problema dela é que, infelizmente, infelizmente mesmo... Mano, é muito difícil de encontrar aranha aqui. Eu não tô encontrando mesmo, não. Não tô encontrando de jeito nenhum. Pronto, coloquei umas coisinhas pra queimar. E olha, a gente precisaria de aranha. A gente precisaria de aranha. Então, ah lá, uma coisa que eu tinha que fazer aqui agora, que eu lembrei, mano, são as escadas pra gente não ficar com fome na hora que a gente tá descendo e subindo aqui. Então, por conta disso, eu vou vir aqui, ó, fazer várias escadas, ó, tão vendo? A gente tem aqui 40 escadas. Não, não é desse jeito que tem que colocar, não. É do outro jeito. É assim, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Eita, pega, o negócio tá dando errado aqui, hein. Aqui, ó, a gente vai fazendo assim desse jeito. De ré mesmo. Mas eu tenho medo de ir de ré, então... Calma lá. Mano, eu tô fazendo esse negócio aqui errado. Se eu bobear, eu posso morrer de qualquer jeito, mano. Eu não quero morrer, tá ligado? Não quero morrer, mas beleza, ó. Tranquilão. A gente tem aqui agora uma escada, que aí a gente não precisa ficar pulando e a gente não vai perder fome agora, tá ligado? Na hora de a gente subir. Então, beleza. Ó, uma coisa que eu quero mesmo é encontrar essas aranhas. Essas aranhas, aranhas, aranhinhas. Porque eu preciso de aranha. Eu preciso de aranha pra caramba pra gente ficar suavão. Eu quero só um olhinho de aranha. Quero só um olhinho de aranha. Só um. Por favor, me ajuda, jogo. Ó, a gente tá com 22 de carne, então a gente já pode ir lá minerar, né? Eu acho que tá mais que pronto pra gente ir lá minerar. Então, vamos descendo aqui e vamos minerando, mano. Mas eu, infelizmente, não encontrei aqui o que eu queria encontrar. O meu principal alvo, que era essas lindas e maravilhosas... Exatamente, essas lindas e maravilhosas aranhas, mano. Nossa. Caramba. Caramba que o negócio aqui deu errado, hein? Caramba que o negócio aqui deu errado pra gente. Eu fui seco. Fui sequíssimo. Aqui tem uma... Tá, tá legal. Tem uma descida legal aqui, ó. Tô vendo que a gente tem até ouro. O ouro é importante. Vamos pegar esses ouros que a gente precisa pegar. Tamo bem até. Vou falar pra vocês que eu acho que a gente tá bem. Beleza, olha. Aqui a gente tem um pouquinho de ferro, beleza. Ali a gente tem redstone. A gente não tá encontrando nada de útil. Nada de aranha, nada de creeper, nada de nada. E o que a gente precisa principalmente são essas aranhas pra gente começar e fazer esse fanguide, fanguide, né? Não sei como é que vocês chamam. Deixa eu ver, mano. A gente tá aqui com alguns itens, mas eu não encontro nada que eu quero. Nada que eu quero. Nada que é importante, mano. Nada que é... Eita pega. O Enderman chegou ali do nada, cara. Deixa eu vir aqui e ver a minha coordenada. Eu vou tirar uma frente da coordenada que eu tô. E como eu preciso dessas coisas de aranha... Eu tô sentindo que vai dar errado isso aqui, mano. Eu vou continuar escavando. Vou continuar descendo. Vou colocar aqui uns ourinhos pra assar. Eu vou vir aqui também, ó. E pegar um pouco de madeira. Eu vou vir aqui, ó. Peguei madeira. Vou pegar até mais, mano. Porque madeira é importantíssimo pra gente. Tá bom? Pegando aqui, ó. O máximo de madeira possível. Beleza. E a gente tá aqui, ó. Tranquilão. Pegando as madeiras. Vendo que não precisa fazer muita coisa. Sem muita dificuldade. Beleza. Tá. Tamo com bastante madeira aqui. Pegamos 16 madeiras brutas. Então quer dizer que a gente consegue vir aqui. Pegar essa madeira bruta. Transformar elas em palito. E aí o palito vira tocha. A gente consegue fazer até mais do que a gente tem aqui, ó. Pegar assim, ó. 32. Pega essas 32 aqui. Faz 64. E aí a gente vem aqui e coloca, sei lá, 20 e tantas tochas, mano. Nossa, não é 20 e tantas tochas, não. Não sabia disso, não. Mas é muita tocha que a gente fez. Caramba. Agora a gente tem tocha pra dar e vender, né. É isso que a gente precisa. Vamos então procurar essas aranhas aqui por baixo. Não tem nada pra cá. Beleza. Eu tô ficando com muito medo. Ixi, o Edu morreu. Ixi, ele deve ter pego as Lucky Block. Que tem lá no meio. Acabou morrendo, mano. Beleza. Beleza. Olha, eu tô ouvindo aqui, ó. Pouco só de coisa. Eu vou deixar bem claro pra que não... Não quero que nada acabe meio que, tipo, matando a gente assim do nada. Se for matar, que não seja por um erro meu, né. Então vamos fazendo as coisas aqui com muita tranquilidade. Tá, deixa eu vir aqui e colocar já um pouco mais de coisa. Não acho que vai vir nenhum Creeper aqui. E olha só, hein. A gente meio que tá quebrando aqui. E a gente tá conseguindo encontrar lava. Que é uma coisa que eu quero encontrar. Porque a lava a gente consegue... Opa. Da lava a gente consegue fazer outros itens. A gente sabe muito bem disso. A gente conhece muito bem o Minecraft. E da lava a gente consegue fazer Obsidian. Então como que da lava a gente faz Obsidian? Eu vou vir aqui. Pegar esses ferros que a gente conseguiu encontrar. E eu vou fazer... Vou fazer o quê? Vou queimar todos esses ferros pra fazer balde. Vou pegar esse balde. Vou pegar lava. Aí depois eu vou pegar a água. E aí sim, a gente vai fazer o negócio bem certinho. Eu preciso disso. Pra que meio que tudo dê certo, podemos dizer, né. Podemos dizer que vai ser desse estilo mesmo. Então tá. Deixa eu vir aqui pra cima. Beleza. Eu precisava pegar até mais ferro. Eu não sabia que eu não tinha ferro assim, não. Eu vou ali pegar mais um ferro. Porque eu não sabia que eu não tinha ferro. Eu achei que eu tinha mais ferro do que eu tô aqui agora. E olha só, mano. O Tiff morreu por um lobo, mano. O Edu morreu por um Creeper, mano. A galera tá morrendo. A galera tá indo atrás. Tipo, tá morrendo. Eu não sei como essa galera tá morrendo, mano. De verdade mesmo. Eu não sei como. Porque eu não morri de jeito nenhum, mano. Vamos fazer uma fonte infinita de água, rapaziada. Pra isso, então. Vamos vir aqui. Opa. Tem alguém ali. Crisão. Vamos tomar muito cuidado. Já sabemos onde o Crisão tá. E o Crisão pode vir a qualquer momento aqui pra cima da gente. Beleza. Já sabemos onde o Crisão tá. E ele pode vir aqui, mano. Não é algo que eu quero. Tá. Coloquei uma primeira água. Vamos vir aqui e pegar a segunda água. Beleza. E vamos voltar pra nossa casa. Deixa eu saber aqui. Quanto que a de carne volta. A gente tinha três. E a gente subiu quatro. Beleza. Então, quando tiver faltando quatro, eu posso comer uma dessas coisas aqui. Então, meio que é desse jeito que a gente faria pra economizar. Beleza. Tá. Deixa eu vir aqui, ó. Fazer assim. Botar o balde aqui. Beleza. Nossa, o balde aqui, ó. Água infinita. É o que a gente tem. É o que a gente precisa. Vamos descer lá agora, lá embaixo. Porque a gente precisa descer. Pra meio que, tipo, tudo começar a ficar pronto. A gente começar a pegar obsidian. Como a gente tem diamante. Além disso. A gente tem o livro. E a gente tem também. Obsidian. Porque a gente vai pegar obsidian agora. A gente vai conseguir fazer uma mesa de encantamento. E aí a gente vai poder encantar os nossos itens. Vai ser mais ou menos assim, nesse estilo que eu tava pensando. E, tá. Deixa eu vir aqui. Colocar aqui, ó. Pra ter fonte infinita de água. Ah, tem gente que acha, né. Tem gente que deve achar assim. Dengozinho. Você não sabe mais jogar Minecraft. Eu realmente não devo saber. Não devo saber muito bem, não. Mas beleza, mano. Fizemos ali, ó. Fizemos aqui uma maravilhosa. Maravilhosa obsidian. Que a gente vai pegar aqui agora, ó. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos tirar esse trigo que a gente não vai precisar. E é mais ou menos assim, mano. A gente fez a nossa primeira obsidian. A gente pegou a nossa primeira obsidian. E agora tudo ficou pronto. É mais ou menos nesse estilo mesmo. A gente tem obsidian. Vamos precisar de mais algumas. E aí a gente vai poder se encantar nossas armaduras. Pode ser essa de diamante. Como pode ser qualquer outra. A gente tem 20 diamantes. A gente precisa utilizar eles com muita sabedoria. E a gente tem que ir também atrás de outros diamantes. Beleza? Mas, gente. Olha só. Esse episódio vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixe o seu like que me ajude mais. E se inscreve no canal. Porque amanhã tem mais um vídeo de a prova de tudo. Beleza? É isso, gente. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.